Bom dia! Já está no ar o Alerta Total hoje, terça-feira, 21 de agosto. Obrigado você pelo carinho da audiência abrindo o programa. Lembrando que a partir de hoje, nesse período da propaganda política na TV, nós estaremos com horário novo, das 11h30 às 13h. Tipo é, das 11h30 às 12h59. É sim! Tratando aqui de assuntos que são verdadeiros. A partir de hoje, hein? Nesse novo horário, muito obrigado a você que nos acompanha. Você pode acessar o nosso site recordnewsonline.com.br Pode mandar o seu e-mail pra cá, acompanhar as notícias do nosso site.